E esse tempo mais frio fez a procura por abrigos e albergues crescer aqui em nossa região. Isso aumenta a preocupação com os moradores que vivem em situação de rua. Acompanhe a reportagem com a Simone Oliveira. Faz seis meses que a Raquel vive nesta casa. Ela é uma das beneficiárias do projeto Moradia Cidadã, criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Passos. Mas durante um ano, os dias e as noites da Raquel foram pelas ruas da cidade. Triste, humilhante, revoltante, mesmo tempo, fome, humilhação, foi e fez. Não foi fácil, não. Dormir na rua. Porque tinha vezes que chegava assim no lugar, não tinha jeito para você dormir. Tinha vezes que chegava, já tinha aquele tanto de gente para dormir, sabe? Na rua, nas praças, briga, ofensa. Isso às vezes até obrigava a nós sair do lugar para não querer dormir lá, nós tínhamos que sair e caçar outro lugar para dormir. E tinha muita coisa. Nós catava lona, papelão para nós cobrir, para nós forrar. Aí dormiam nós dois, um do lado do outro. Um esquentava o outro. Nós dois, eu e meu filho. Com o projeto, Raquel conseguiu encontrar um teto, um conforto e um cuidado que há muito tempo ela não tinha. Graças a Deus. Não aguento brilhação de ninguém, não passo fome, não passo fome, não passo falta de nada. O Vander também faz parte do projeto. Faz um ano que ele vive nesta casa, depois de passar 19 anos nas ruas. É complicadíssimo. É graças a Deus, peru, né? Agora aqui para a frente também é melhor. Além do projeto Moradia Cidadã, o Centro Pop atende cerca de 30 moradores em situação de rua por dia. Por aqui, são oferecidos café da manhã, almoço e lanche. E principalmente, um ponto de apoio para quem sobrevive nas ruas. O banho, lavanderia, eles podem lavar suas roupas, tem um armário para pertences, de guardar os pertences dele. E passar o dia aqui com a equipe técnica, fazendo um trabalho com oficinas e mesmo em busca de um trabalho específico para eles. Trazer um pouco de dignidade para a vida deles, uma melhor qualidade de vida e uma possibilidade de estar saído dessa situação de rua. Por causa do frio, a procura por abrigos aumentou na região. Segundo dados das prefeituras municipais, em Poços de Caldas, a alta foi de 5%. Em Poço Alegre, cerca de 30%. Em Varginha, a procura chegou a 50%. E em Passos, o número foi ainda maior, 100%. Com as baixas temperaturas, essa ajuda se faz ainda mais necessária. Para os especialistas, oferecer serviços de acolhimento garante dignidade e pode ser a oportunidade de um recomeço. Até porque, viver nas ruas nem sempre é uma escolha. Obrigação mesmo, eu escolho. Ninguém escolhe ficar na rua. A gente percebe um aumento pós-pandemia muito grande dessas pessoas que perderam o seu trabalho. A rua não deixa de ser rua. E ali ele está sujeito a crimes, a violação dos seus direitos humanos, a questão de muitas pessoas tratarem os moradores como criminosos, as pessoas que não tiveram uma história ali por trás disso aí. Mas é notável que, infelizmente, a sociedade precisa de ter trabalhado uma conscientização em relação a esse acolhimento da população em situação de rua.